Eu quero voltar para a casa do meu pai Eu quero voltar para a casa do meu pai Na casa do meu pai até os empregados Comem do bom e do melhor Eu aqui não posso comer Nem comida de animal Eu vou voltar para a casa do meu pai Eu vou lhe dizer, meu pai Eu peguei contra o céu Peguei contra o céu Não mereço ser chamado Filho teu, pai, perdoa-me Eu peguei contra o céu Peguei contra o céu Não mereço ser chamado Filho teu, pai, perdoa-me Eu quero voltar para a casa do meu pai A primeira A primeira em seu coração É muito mais Rádio 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 Bom da vida A rádio do povo de Deus Muito bem, amados, queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Deus abençoe a sua saúde Bom dia, pai do Senhor Pastora Joa Sanete A paz do Senhor A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, povo de Deus Família, pão da vida Bom dia, bom dia Ovelhinha amada do nosso Senhor Jesus E por nós, né, pastor? É sim Bom dia, bom dia Bom dia bem especial Na presença desse pai maravilhoso Amém? Amém Nós queremos trazer uma palavra para a sua vida Hoje nós queremos falar de algo que nós realizamos E que vai trazer para a nossa vida A ação de Deus para nos abençoar Para nos recompensar É o segredo da bênção Pastor, o que é isso? Generosidade A palavra de Deus, ela vai dizer aqui no Provérbios 22, 9 Amor, lê aqui Quem é generoso será abençoado Pois reparte o seu pão com o pobre Ontem nós pregamos no cu de doutrina No cu de ensino da palavra Falando sobre generosidade Olha o que diz aqui na palavra de Deus O Salmo 37 Versículos 25 e 26 Já fui jovem e agora sou velho Mas nunca vi o justo desamparado Nem seus filhos mendigando pão Ele é sempre generoso E empresta com a boa vontade Seus filhos serão abençoados Você veja que a palavra está dizendo aqui Aleluia A descendência de quem é generoso será abençoado É verdade Que Deus honrará até aquele que faz parte da sua vida Quando você é generoso Quando você tem um coração voltado para ajudar as pessoas A palavra está dizendo que Deus vai abençoar seus filhos Seus netos Seus bisnetos A sua descendência será abençoada Ser bom Não é algo que você faz Para que as pessoas vejam e lhe admirem Ser bom é algo que você é Para agradar o coração de Deus Essa que é a grande verdade Segunda Coríntios capítulo 9 versículo 11 Vocês serão enriquecidos de todas as formas Para que possam ser generosos em qualquer ocasião E por nosso intermédio A sua generosidade resulta em ação de graças a Deus Você está vendo que a generosidade Ela vai trazer até o que? Um agradecimento das pessoas Vão dar graças a Deus pela sua vida Pela generosidade que Deus colocou Na sua vida Atos dos Apóstolos vai falar da igreja primitiva E vai falar que os irmãos Quem tinha trazia para quem não tinha E não faltava nada de ninguém Veja aqui Atos capítulo 2 versículo 45 Vendo suas propriedades e bens Distribua a cada um Conforme a sua necessidade Distribua a quem tem necessidade É isso que a palavra está dizendo Aleluia Doe aquele que precisa É verdade Jesus, ele falando aqui em Mateus 6, 21 Veja só Pois onde estiver o seu tesouro Aí também estará o seu coração Ele está falando aqui das posses Aleluia Tem gente que morre por causa do dinheiro E a palavra de Deus vai dizer que O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal Verdade Então Deus está dizendo assim Se você tem amor ao dinheiro Você ter dinheiro não tem problema nenhum Agora não pode ter amor ao dinheiro Não pode fazer do dinheiro um motivo Para você romper com as pessoas Para você brigar Para você discutir Para você romper amizades Laços familiares Quantas famílias Não foram destruídas Por causa do dinheiro É verdade Nós precisamos ver que Deus, ele tem uma palavra para nós Certo dia Jesus entrou na casa de um homem Ele era um homem rico Mas a sua riqueza Tinha sido adquirida de forma ilegal Tinha sido adquirida Ele enganando as pessoas E Jesus entra ali E ele sente Quando ele sente a presença de Deus Ele se dispõe a devolver As pessoas que ele tinha roubado Quatro vezes mais Lucas 19,8 Fala de Zaqueu Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor Olha Senhor Estou dando a metade dos meus bens aos pobres E se de alguém extorquear alguma coisa Devolverei quatro vezes mais Zaqueu naquela hora estava Doando a metade da sua riqueza Para o sustento dos pobres Por que isso? Porque Jesus entrou na sua casa Aleluia Quando Jesus entrou na sua casa Ele foi tocado pelo Espírito Santo E o seu coração foi cheio de amor Provérbios 19,17 Quem trata bem os pobres Empresta ao Senhor E ele o recompensará Que provérbio Aleluia Quem trata bem aquele que não tem nada Deus o recompensará Aleluia Veja aqui em Deuteronômio 8,18 Mas lembre-se do Senhor E essa cena Marcou minha vida na época Eu creio que muita gente Que assiste aqui o canal Que gosta da oração da manhã Já viu isso Uma equipe de pessoas Pegaram uma pessoa bem vestida Vestiam um paletonela Deixou ela bem bonita Era um homem Aquele homem estava bem vestido E colocaram ele numa praça Lá em São Paulo, capital E ficaram filmando de longe E aquele homem andando na praça Ele fingia que desmaiava E caía no chão E na hora que ele caía no chão Todo mundo corria Passou por ele Todo mundo que estava passando ali O que foi? O que está acontecendo? Chama uma ambulância Socorrendo aquele homem Todo mundo estava preocupado Com aquele homem Depois eles pegaram Esse mesmo homem Trocaram as roupas dele Colocaram roupas de mendigo Maquiaram ele Como se ele estivesse sujo Maltrapilho Colocaram a barba nele Como se ele estivesse Mal barbeado Maltratado E ele foi para o mesmo lugar E lá ele fingiu Desmaio e caiu Ninguém tocou nele Ninguém parou Para dar assistência a ele Naquele momento As pessoas que estavam fazendo Aquele experimento Com aquelas duas filmagens Estavam querendo mostrar Que as pessoas valorizam A aparência É verdade O que estava bem vestido Com a mala na mão Representava um executivo Da bolsa de valores Um representante De alguma empresa Foi bem tratado Chama a ambulância Chama a ambulância Pelo amor de Deus Ele está passando mal Mas o pobre do mendigo Caiu ali E ninguém parou Nem para olhar para ele Passava assim Você sabe o que é isso? Falta de amor E é exatamente isso Que Deus combate Deus combate Porque Deus ama A quem tem amor Verdade A palavra de Deus No capítulo 13 De 1 Coríntios Vai dizer que A esperança O amor A fé Mas o mais importante É o amor A palavra de Deus Vai dizer que Você dizer que Ama a Deus Mas não amar o seu irmão O amor de Deus Não está em você É verdade Não existe amor de Deus Em você Porque afinal de contas Você está dizendo Que ama a Deus Mas não ama seu irmão Então o amor de Deus Não ama seu irmão Entendeu É Exatamente isso Aleluia Nós vamos orar agora E falar com o Senhor Nessa oração Sim E nessa oração Nós vamos pedir a Deus Que molde o nosso coração É Pai Senhor Nós vamos dizer para Deus Assim maravilhoso Pai Santo Deus Deus Tudo que nós queremos Pai é fazer a Tua vontade É agradar o Teu coração Nós sabemos que Nesta oração da manhã Muitos estão assistindo E vão sentir a Tua presença Aqui meu Pai E serão tocados Pelo Teu Santo Espírito Mas Pai querido Deus amado Existe uma verdade Que precisa ser dita Pai E essa verdade é Que muitos Se acham bons Mas na verdade Não são Pai Porque não se compadece Porque não age com amor Com generosidade Porque não acolhe Aquele que mais precisa Muitas vezes Pai Nós erramos Porque queremos fazer o bem Somente a quem pode Nos recompensar Queremos ajudar Somente aqueles Que podem fazer Alguma coisa por nós Mas Deus Não é isso que o Senhor quer O Senhor quer Que a nossa generosidade Ela seja extensiva A todas as pessoas Até aquelas pessoas Que a gente não conhece Que a gente não viu Nunca viu Aquelas pessoas Que não tem nada Não tem como te recompensar Elas não tem como Retribuir O que você fez Por elas São essas pessoas Deus Que o Senhor Nos recomenda Que a gente Caminhe com elas Ande com elas Siva elas O Senhor Jesus disse Que galardão tem Para quem faz o bem Somente A quem pode lhe retribuir Aleluia Deus estava dizendo assim Estenda a sua mão Socorra Abençoe Haja Com generosidade Com amor Com todas as pessoas Que fazem parte De sua vida E eu te recompensarei Aleluia É uma palavra de Deus Para a sua vida hoje Para a minha vida Para a vida da pastora Janssonete Para a vida de todos nós Receba essa palavra No seu coração E se encha Do Espírito Santo E deixa Deus Abençoar E direcionar A sua vida E Ele te dará vitória Porque Ele é o Deus Que tudo pode Amém Muito obrigado Senhor Continua abençoando O teu povo Para a glória Do teu nome Amém Amém amados Queridos Deus abençoe Sua vida Abençoe a sua família Abençoe a sua casa Um beijo carinhoso Nas nossas ovelhinhas Peço que você se inscreva Aqui no canal Compartilhe Com o maior número De pessoas possíveis Com a permissão de Jesus Daqui a pouco Vamos estar juntos No culto do lar Em nome de Jesus Beijo Olha nosso coraçãozinho Cheio do amor de Deus Cheio do amor de Deus Por você E especialmente Por Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Nosso maior exemplo De bondade Um abraço Nas nossas ovelhinhas Fica na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém